E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória, e assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe que a gente se vê por aí Quem sabe Celebre a vida é só Que sou teu, não tô só E bom, Martins 360, meu nome é Fernando Martins, eu sou notícia de sistema clínica Quem é? Quem será? Mentira, calma, não sei lá Vamos sortear um tratamento de criolipólise Mais um sorteio ainda Quem foi sorteado dessa vez fui eu Com essa pessoa maravilhosa E pra isso eu queria dar pra ela A gente se vê A gente se vê Eu quero mostrar todo o amor e carinho que eu sinto por essa pessoa maravilhosa E eu quero ficar a minha vida toda junto Ela merece Ela merece Ela merece 3 a 1, acabou Aceita, 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 aceita Eu nasci, morte Eu nasci, morte Sabe que você é muito especial pra mim Desde o meu primeiro dia que eu te vi Meus olhos brilharam Meus olhos até abriram Ela morreu de beleza Eu quero o bolo Pronto, é de pastel de frango pra todo mundo